Comandante Li Shang. Líder chinês das melhores tropas. Não, das melhores tropas de todas as épocas. Mentira. Soldados! A culpa é dele! Eu não quero ninguém criando problemas. Desculpe. Qual é o seu nome? Mushu? Não! Então qual é? Ping. Ping foi meu grande amigo. É Ping. Ping. Aí ele roubou minha namorada e... Isso. Meu nome é Ping. Deixa eu ver a sua convocação aqui. Fazu? Aquele fazu? Que eu saiba, nem filho tinha. Espere aí! Eu acho que você anda meio esquecido. Este representa a disciplina. E este representa a força. Um só se completa com o outro. Vai ser bem complicado. Vamos à batalha. Queria vencer. Derrotar os zunos é o que vai valer. Vocês não são o que eu pedi. São frouxos e sem jeito algum. Vou mudar, melhorar, um por um. Calmo com a brisa, chamas no olhar. Uma vez entrado, você vai ganhar. São soldados sem qualquer valor. Tolos e sem jeito algum. Mas não vão desistir. Não vou desistir de nenhum. A alguns filmes vão perder. Tira quando o círculo já for. Não devia ter deixado de treinar. Não deixa ele te bater. Espero que não saibam quem sou. Eu queria mesmo essa Bernadar. Seremos rápidos como um rio. Com força igual a de um tupão. Na alma há sempre uma chama acesa. Que a luz do luar nos traga a inspiração. Seremos rápidos como um rio. Com força igual a de um tupão. Na alma há sempre uma chama acesa. Que a luz do luar nos traga a inspiração. História, tudo. Vamos à batalha, guerrear, vencer. Derrotar os UNUS é o que vai valer. Isso aí, por aí. Caraca, velho. Parabéns. De verdade. É legal a gente entrar nesse assunto porque você é dublador, cantor. Você cantava antes de ser dublador? Já, já. Na verdade, a minha carreira de dublador começou bem depois da minha carreira de ator. Eu já faço teatro musical desde os anos 90. Eu trabalho sempre em teatro musical. Estou sempre em cartaz em teatro musical. Ano passado, eu estava fazendo Romeo e Julieta musical. Com músicas da Marisa Monte. Legal. Fiz Família Adams, Rei Leão, fiz grandes musicais direto da Broadway, que faz as versões aqui para o Brasil, em São Paulo, em geral, esses musicais. Então você já estava acostumado, porque é uma vantagem você ser dublador e ter habilidade de canto. Porque é um dublador que perde, às vezes, personagem porque não canta. É, o meu caminho foi o contrário. Eu comecei a cantar na dublagem. A primeira coisa que eu fiz foi o Max, o filho do Pateta, as canções só. Porque como eu era cantor, mas eu ainda não dublava, então eu comecei a fazer primeiro canções. Aí depois eu comecei a fazer as partes faladas também, porque perceberam, pô, esse cara é ator. Ele canta, então vamos começar a chamar ele um pouco para fazer as duas coisas. E assim a carreira foi... Cidade de cabeça. Cobram os sinos, Paris despertou ao soar de Notre-Dame. Já tem peixe fresco, o pão já assou ao soar de Notre-Dame.